Quando Gessé Rodrigues começou a carreira no Real Madrid, todos imaginavam que ele seria uma nova estrela do futebol. Na base do clube espanhol, era um jogador veloz e com grande faro de gol, e logo que subiu os profissionais, passou a demonstrar bom desempenho com os minutos em campo. Porém, Gessé sempre teve uma vida pessoal conturbada. Famoso por frequentar muito as baladas de Ibiza, o jogador era figurinha carimbada na noite espanhola. Mesmo assim, em 2016, o PSG resolveu apostar suas fichas contratando o jogador por 25 milhões de euros. Naquele momento, Gessé Rodrigues tinha um total de 94 jogos pelo Real Madrid, 18 gols e 15 assistências, porém, com apenas 23 anos. O clube francês resolveu apostar no jogador. O problema é que Gessé nunca lidou bem com a carreira e a vida pessoal ao mesmo tempo. Ele vive, desde então, um relacionamento de muitas idas e vindas com Aura Ruiz, mãe de quatro de seus cinco filhos, que participou duas vezes do Big Brother da Espanha, que lá se chama o Gran Hermano. Em 2018, quando estavam separados em mais de uma oportunidade, Gessé pagou 5 mil euros para que Aura fosse eliminada do imprograma, disparando mensagens de WhatsApp, para que não sujasse sua imagem publicamente, isso porque Aura acusava Gessé de ser um pai negligente para os seus filhos. Já dentro de campo, a situação também não era nem um pouco animadora, porque ele jamais se firmou pelo clube francês, passando por muitos empréstimos para o Las Palmas, Stoke City, Betis e Sporting de Lisboa, enquanto era sempre visto nas baladas europeias. O PSG nunca esteve satisfeito com o jogador durante todo o seu vínculo ligado ao clube, e foram apenas 18 partidas e 2 gols marcados no período, no mais de 5 anos de contrato. Medíocre em campo, craque na noite, Gessé praticamente abriu mão da carreira, onde criou fama de jogador baladeiro, pouco comprometido com o futebol. Isso tudo com apenas 27 anos de idade. Depois de um período após sair do Gran Hermano, Aura e Gessé voltaram a ficar juntos, e a poeira pareceu ter baixado. Até que Aura recebeu um novo convite para participar do programa, dessa vez o Gran Hermano VIP, apenas com os participantes mais marcantes das outras edições. Durante uma conversa dentro do reality show, Aura disse que estava cansada de dividir Gessé com o mundo, e que ele nunca foi fiel ao relacionamento dos dois. Além disso, no mesmo período fora da casa, uma influenciadora digital chamada Rocio Amar, que se dizia amiga de Aura, divulgou imagens e conversas dela com Gessé, afirmando que os dois tinham um caso, e que o jogador vivia falando mal da esposa para ela, a chamando de louca e completamente insuportável. Em contrapartida, Gessé mal entrava em campo pelo Paris Saint-Germain. Na atual temporada, por exemplo, foram apenas 22 minutos em campo ao longo de toda a temporada, e o clube cada vez mais de saco cheio do jogador. Sua postura fora de campo era completamente inaceitável, e o contrato que iria até junho de 2021 foi rompido agora, dizendo que Gessé suje a imagem do PSG com tantas polêmicas, e que seu comportamento fora de campo é completamente inaceitável. Mesmo que o desempenho dentro de campo seja questionável há muitos anos, não é do feitio do clube francês simplesmente encerrar seus contratos dos jogadores dessa maneira. Benarfa, por exemplo, ficou mais de um ano sem entrar em campo pelo Paris Saint-Germain por problemas com a diretoria, mas mesmo assim, ficou até o fim de seu contrato. Porém, essa postura do PSG, claro que tem a ver com as polêmicas de Gessé, mas principalmente por seu desempenho em campo, pois ele há muito tempo parece ter aberto mão de ser um jogador de alto nível, que está mais preocupado com o glamour da vida de jogador de futebol do que de fato em jogar. Porque também sabemos que de jogadores polêmicos, o PSG também tem outros, com polêmicas até mais famosas do que as de Gessé, como por exemplo Neymar, com suas idas ao carnaval e casos polêmicos, como Dinagem na Trindade, e principalmente polêmico Mauricardi, com um dos casos extraconjugais mais famosos da história do futebol, entre ele, Vanda Nara e Maxi Lopes. Inclusive, recentemente, Vanda fez uma postagem dando parabéns ao seu terceiro filho, Benedito, pelos nove anos de idade, de seu casamento com Maxi Lopes, mas um dia antes estava celebrando 10 anos de namoro com o Icardi. Essa conta não bate. Lembrando que o clube francês recentemente contratou o Icardi em definitivo da Inter de Milão por apenas 50 milhões de euros. anos. Enfim, o que será que o PSG vai fazer?